Porque a Suzana Werner, primeiro vocês se lembram, chorou, contou tudo que o marido fez pra ela, atravessado, um jeito torto, veio embora pro Brasil, só avisou no dia praticamente, ou na véspera. Ela chorou, ela ficou muito abalada, ela se sentiu de repente sozinha, abandonada lá na Europa com os dois filhos, sem possibilidades de vir pro Brasil, porque ela tem os filhos na escola, porque ela abriu uma loja, porque ela tem compromissos, teria até um desfile, enfim, ela acabou realmente comovendo o público, principalmente o público feminino, né? Como é que o marido faz uma coisa dessas? Casamento, a gente ainda falou aqui, tudo se partilha, ainda mais uma decisão como essa de cruzar o Atlântico e ficar três meses por aqui e deixar a família lá, né? Sem ele. E aí foi uma coisa que se questionou bastante, não vou nem repetir tudo aqui o que foi falado. Aí, depois de um dia ou dois, ela começou a voltar atrás, deu uma de moranguinho, né? Não, porque o erro foi meu, porque foi um dia infeliz. Então, claro, pra bom entendedor, pingo é letra. Tava na cara que ela deve ter levado uma dura danada do Júlio César, daqui do Brasil, né? Ligando pra lá, e ela começou a recuar nos discursos, na reclamação e nas queixas. E se fez ao contrário, de vítima, ela virou ré. Ela mesma se colocou no banco dos reais, dizendo, não, o erro foi meu, eu não devia ter exposto, ele é isso, ele é aquilo de maravilhoso, e tananá, nananá, voltou tudo atrás. Já foi uma coisa muito estranha, né? E assim, você vai dizer, ué, foi o que eu perguntei aqui, como é que, ah, foi um dia infeliz. Agora, quem provocou a infelicidade? Então, quem provocou tudo foi ele, ela tava infeliz por causa da atitude dele. Como é que ela assume a culpa de uma situação só pra ela? E hoje, né, aí o público se vê frente a frente com uma coisa que eu achei, nossa, absurda mesmo. Quando ela diz, vou ter que ir atrás desse homem, sabe? Que que é isso, gente? E tinha mais um comentário, depois do meu erro, é o mínimo, né, gente? Que ela ficou brincando aí com as palavras, ou, faça a força, Susana, bota os parafusos no lugar. O cara faz tudo errado, baseado no que você falou, na história que a gente conhece. Ele pisa na bola, muito bem pisada, né? E ainda, é o mínimo que ela pode fazer por causa do erro dela, ele não cometeu erro nenhum. Ele é um santo, ele é um marido, ele veio, ele só avisou na véspera, largou todo mundo lá, veio pra cá, não deu, não partilhou, não discutiu, não foi uma coisa de comum acordo, não houve um denominador comum, deixou de ser erro. O erro é dela, que se queixou nas redes sociais. E agora é ela, como mulher, que foi deixada lá, sem o marido ter discutido de maneira madura, como faz marido e mulher, aqueles que são parceiros de vida, uma decisão que inclui uma distância imensa entre um lugar em que a família está, e pra onde ele vem, ele, sabe? Ele é aquele homem que ela precisa vir atrás, porque o erro foi dela. No mínimo que ela pode fazer é vir atrás desse marido. Ah, pelo amor de Deus, né, Suzana? Pouquinho de pudor, de amor próprio, acho que não custa nada. É por isso que muito cara folga. Muitos homens folgam, sabia? Porque eles não levam dura, nenhum tipo de dificuldade é criado, não tem um preço a pagar pelos erros cometidos, pinta, borda, larga, conversa, consulta, partilha, não partilha. A mulher é que está errada. E como ela está errada, ela ainda tem que vir buscar esse tesouro. Esse cara que fez tudo direitinho e que ela foi lá, ela pisou na bola com ele. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Olha, é um exemplo a não ser seguido de jeito nenhum. Tudo bem, o marido é dela, ela faz o que ela quiser com ele. Mas daqui a pouquinho, cedeu nesse tipo de coisa, ela vai ter que ir atrás dele lá na China, lá na Tailândia, quem sabe no Polo Norte. Vai ser sempre assim, não é? Baseado em tudo que ela falou e que ela postou dessa história. Eu acho, no mínimo, constrangedor. É bem aquela coisa, né? Vem e fala, ainda brinca com as palavras lá. Saudade, Júlio César. Que dó, né? Ou que dói, na verdade. Ah, pelo amor de Deus, né? Uma semana, 10 dias, 15 dias longe, já pinta esse desespero. Depois de tudo que ele fez, aí não tem mais compromisso lá. Não tem mais filho na aula. A loja que se dane, o desfile não sei se vai ser feito, porque ela precisa largar tudo lá e vir atrás do homem, né? Ela precisa buscar. É o mínimo que ela vai fazer por causa do erro que ela cometeu. Aquele erro imenso, né? De uma mulher magoada, que o cara faz tudo errado, que não leva em consideração os sentimentos dela, que estava aqui, né? E parece que pouco se importando com o que ela estivesse sentindo em relação à atitude que ele tomou, porque ela não foi consultada, sem levar em conta como uma surpresa desagradável como essas bate no emocional da mulher com quem ele divide a vida. Pelo jeito, não levou nada disso em consideração. Fez as malas e veio embora. Mas ela precisa vir atrás desse homem, porque ela foi totalmente errada. Ok, querem discutir ela ter exposto, não ter exposto? Vai lá. Mas isso não diminui a atitude torta dele, a atitude errada dele, segundo o que ela contou para todo mundo. Então é assim que você conserta? Espera então ele voltar, se é que ele vai voltar, e conversa, e fala, olha, aconteceu isso, aquilo, aquilo, vamos continuar, mas vai ser nessas bases, não vamos continuar, não quero mais, depois de, sei lá, 16 anos, 18 anos, você faz uma coisa dessa, não dá para perdoar, não confio mais, que história é essa? Dá uma dura, se coloca, sabe? Com todo o seu direito de estar magoada assim, revoltada assim, e esse tipo de coisa te levar a pisar na bola, que eu não acho tanto, né? Mas muita gente questionou. Mas quem fez a coisa errada foi ele, não foi você. Se você fez em contar, ele fez muito pior em sair de casa sem ter partilhado com a mulher uma decisão tão importante quanto essa, sem ter tentado todo mundo encaixar uma agenda e combinar de vir para cá, pelo menos para ver a despedida do pai. Nem disso os filhos vão partilhar, ele quer encerrar a carreira dele dando título ao Flamengo. É bonito isso, é legal, eu acho legítimo. Está aí um contrato de três meses, um salário simbólico de 15 mil reais, vai fazer uma coisa que é importante para a carreira dele e que se der certo vai ser realmente um momento de glória. Agora, por que não poderiam conviver assim? Por que não poderiam viver todos juntos esse momento tão bonito, que se Deus quiser há de acontecer na carreira do Júlio César? Ok, não dá? Não dá, mas que isso tivesse sido discutido e ficasse tudo acertadinho, direitinho. Aí a família torce lá em Portugal, se emociona de lá mesmo, esse tipo de coisa, podendo ou não, sei lá como, ver a partida. Mas tudo isso de comum acordo com ela, com os filhos, todo mundo vivendo a mesma história, não é? Comungando da mesma situação. Nada disso foi feito. Aí é ela que tem que vir buscar o homem. Olha, venha, embrulha para presente, leva de volta e vê o que acontece. Daqui a um tempo, se a gente não vai ver de novo esse tipo de coisa. Ou se a gente não vai saber que a Suzana fez as malas e foi buscar o homem dela, lá na Conchinchina. Porque isso pode muito bem acontecer. Acho feio, sabe? Acho falta de amor próprio. Acho uma situação em que a mulher se humilha para ter o homem que ela ama, ou o marido dela, porque essas palavras têm um peso enorme para as mulheres. Infelizmente, infelizmente, isso me deixa muito indignada. Tem que vir atrás. O cara pisa na bola, mas você vai buscar, porque a errada é você. Enquanto nós, mulheres, tivermos esse tipo de comportamento, enquanto a gente não souber pisar firme no nosso chão e exigir aquilo que é de direito da gente, pelo menos um parceiro que divida as situações, que divida de fato a vida, que divida as decisões, esse tipo de abuso continua acontecendo. Abuso, eu estou falando no sentido que o cara é folgado. Ele decidiu a vida dele do jeito que ele queria para uma coisa que era importante para ele, o resto que aguente. Vai ser assim e pronto. Estou indo. Foi o que ela disse, tipo, vou ali ser feliz e já volto. Que é uma coisa que não se sabe o que vai acontecer. Agora, gente, não facilita desse jeito, sabe? Mesmo que você queira a pessoa de volta, se coloca em pé de igualdade, mostra que você existe, que você tem sentimento, que não é assim, não, que as coisas são feitas. Agora, vem atrás, porque eu sou errada. Falta chegar, ajoelhar, pedir perdão, pelo amor de Deus, olha, não me deixe, ah, o que é isso, sabe? Não consigo achar bonitinho, não consigo achar que é amor. Não é amor, é falta de amor próprio, sabe? Se quiser ficar com uma pessoa, se quiser batalhar esse tipo de coisa, que seja existindo na relação. Porque essa relação, pelo jeito, esse casamento estava na fase de mão única. É um só que importa ali e o outro que aguente, né? As decisões, os sonhos que ele quer realizar, as coisas que ele quer fazer, e a mulher fica de lado assistindo. E se reclamar, ainda está errada, ainda se sente culpada, e ainda vai atrás do homem, como ela disse. Não dá para aceitar, gente, as coisas não mudam. Sabe quando vai vir o respeito? Nunca, sabe? Se era para essa situação, terminar de uma maneira, em que ele entendesse, poxa, pisei na bola mesmo, vou embora para casa, vou me desculpar, vamos conversar, isso não vai acontecer mais, esse tipo de coisa. Era assim, era por aí. Isso é mostrar que valoriza a mulher, que valoriza o sentimento dela, que pisou na bola, né? E aí eles se entendem, ou não se entendem, mas a coisa é conversada. Agora, o cara pronta e vai atrás, vem buscar, leva mesmo, leva para casa, e continua desse jeito, continua sendo aquilo que eu chamei no meu livro de mulher capaixo. Sabe, quando a gente dá sinal verde para o outro pisar nos nossos sentimentos, aí, minha filha, aí a situação está perdida. Aí aquela história de falar, ah, ele é o homem da minha vida, pronto, ferrou. Porque aí você é capaz de qualquer coisa, de pisar nos seus próprios sentimentos, de se estender feito um tapete, para o outro passar por cima. E passa, é claro que passa. Nós mesmas damos um sinal verde. Nós mesmas engolimos aquilo que magoa, que machuca, que a gente sabe que está errado para poder ficar com o cara, ou porque está casada há 18 anos, ou porque ama ainda, ou porque tem dois filhos, ou seja, o motivo que for, está sufocando um lado que está magoado, está engolindo isso, está invertendo a situação para ter esse cara de volta, que, né, se quiser ter oportunidade de fazer tudo de novo, vai fazer, porque você está permitindo, você está dando a chave na mão dele. E aí, minha filha, fica muito fácil. Eu só tenho a lamentar, não era assim que a gente esperava, embora não tenha nada a ver com a vida dos outros, não é? Que essa história terminasse. Eu acho que você merecia um pedido de perdão. Você merecia esse homem voltando rapidinho para Portugal para te pedir desculpas, ou ele rapidinho te trazer para o Brasil, já que você vai poder vir, né? Não podia por causa dos filhos, agora não sei onde é que vai colocar esses filhos, mas vai vir buscar o homem, né? Vai vir atrás. Ele podia ter trazido vocês de livre e espontânea vontade para cá, nem que fosse para o final de semana, para vocês acertarem essa situação. Pelo jeito, não é isso que está acontecendo. Ela larga tudo lá, tudo aquilo que ela não podia largar, e não poderia mesmo, porque se trata do lado da vida dela, onde ela está se realizando, não poderia, os compromissos estão lá, mas vem buscar o homem. É o mínimo, né, gente, depois do meu erro. Não dá para aceitar, Suzana. Simplesmente constrangedor. Dá ainda, viu, para amadurecer. Você é nova, quem sabe daqui a mais de 18 anos de casamento, alguma coisa aconteça nesse sentido, mas para de pisar nos seus sentimentos e ainda fazer essa vitrine de uma atitude que, na verdade, não vai ser uma coisa positiva ou enriquecedora para você ou para o seu casamento. Tem que ver com outros olhos, tem que ter pulso, tem que ter amor próprio, porque sem isso, não existe o respeito do outro. Nunca a gente é levada em consideração. Pensa bem, tá? Pensa bem. Não vem. Fica aí, caramba. Se ele quiser, ele que vai, ele que te peça desculpa, ele que te peça perdão, de joelhos. Não facilita desse jeito, porque, olha, você vai ser sempre a cidadã de segunda classe nesse casamento. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E é isso, né? Acho que já falei de...